Se eu pudesse pegar uma estrela no céu Eu pegaria pra você Porque te quero E como eu te quero Se tu me der nofragado em sentimentos Seria corpo na ilha Em teus desejos Em teus desejos Quero te dizer Lamento, sei que não posso sem você me ter cor Quando me apaixonei Eu fiquei em desespero Quando me apaixonei Me entreguei de corpo inteiro Quando me apaixonei Sei que me perdi no tempo Me entreguei de alma e corpo Sofri Sofri Quando me apaixonei Eu fiquei em desespero Quando me apaixonei Me entreguei de corpo inteiro Quando me apaixonei Sei que me perdi no tempo Me entreguei de alma e corpo Sofri Sofri Quando me apaixonei Onze pra cima Oh Isso Oh 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 Sei que o mundo gira em si mesmo E eu te juro Que faço qualquer coisa Pra você ser minha Pra ser sempre minha Sei que nos sonhos você escuta os meus ramentos E quando acorda pergunta a si mesmo Se era verdade ou se era só um sonho Eu fico triste porque não tenho você junto aqui comigo Quando me apaixonei Eu fiquei em desespero Quando me apaixonei Me entreguei de corpo inteiro Quando me apaixonei Sei que me perdi no tempo Me entreguei de alma e corpo Sofri, sofri Quando me apaixonei Eu fiquei em desespero Quando me apaixonei Me entreguei de corpo inteiro Quando me apaixonei Sei que me perdi no tempo Me entreguei de alma e corpo Sofri, sofri Quando me apaixonei Uh, 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 uh Tchau.